Papo de café, papo de café, o que é papo de café? Papo de café, é... Olá, internauta, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Papo de Café. Dessa vez vamos falar de futebol. Exatamente, futebol. Acho que você deve ter visto aí a polêmica que aconteceu entre o jogo do Palmeiras e o Flamengo nesse final de semana. Se você não viu nada a respeito, deixa eu só explicar um pouquinho do que aconteceu aqui pra você entender a polêmica envolvendo os jogadores do Flamengo e acabou que envolveu também os jogadores do Palmeiras nessa. Mas vamos lá. Basicamente é o seguinte, o problema é Covid-19. Um problema que simplesmente o mundo inteiro tá passando. Normal, isso aí já é sabido. Então, desde a primeira rodada desse Campeonato Brasileiro aqui de 2020, alguns jogos vêm sendo adiados justamente por conta da contaminação pelo coronavírus, né? Porque alguns jogadores, ou a comissão técnica, enfim, ou ambos, ficaram contaminados pela Covid-19. E isso é um problema, é um problema de saúde pública, né? E isso tem que ser tomado em consideração, né? Levado em consideração. Tanto o primeiro jogo do Goiás, por exemplo, ele ia ser transmitido pela TV, você estava esperando o jogo acontecer e lá no meio você vê, meu, quase ia dar WO, porque o time não entrava em campo e depois eles conseguiram reverter isso e o jogo acabou sendo adiado. Até agora não tem data pra ele. Mas o que acontece é que isso já mostrou que é possível, sim, por uma questão de bom senso, de você adiar, né? Algum jogo que você vê que não tem condição de ser realizado justamente por ter possibilidade de contaminar outros jogadores, né? Isso é um problema. Entretanto, isso parecia ser muito simples de se entender, mas nessa semana confundiu tudo. Porque o que acontece? O Flamengo foi viajar pro Equador pra jogar a Libertadores da América. Não sei, mas muito provavelmente ainda deve haver muito resquício por lá. De qualquer forma, tudo indica que os jogadores do Flamengo foram infectados nessas viagens. Eles fizeram dois jogos lá, né? Um foi no dia 17 de setembro, agora, e outro foi no dia 22 de setembro. E nesses dois jogos, os dois jogos foram no Equador. E assim que o jogo do dia 22 terminou, o pessoal do Flamengo falou, cara, a gente não pode continuar. A gente tem que dar uma parada porque já foi confirmado, pegaram ali os resultados e viram que tinha, que já tinha alguns, cerca de uns 10 jogadores contaminados. E aí foram fazendo testes durante a semana e viram que esses números aumentaram. Chegou a ser 19 jogadores, 19 jogadores contaminados. Além disso, teve mais uma galera também da comissão técnica. Ao todo foram 40 pessoas contaminadas dentro do Flamengo, dentro do clube de regatas Flamengo. Tem condição de fazer algum jogo com isso? Não tem condição. Então, veja, o Flamengo pede a suspensão, a suspensão não, pede o adiamento do jogo contra o Palmeiras, que deveria acontecer no domingo seguinte. Veja, ele pediu na terça-feira para ser adiado um jogo de domingo, ou seja, vários dias para se analisar, vários dias para ter certeza de que isso é realmente perigoso. Bem diferente do jogo do Goiás, que foi decidido em cima da hora com o São Paulo já em campo. Entende? O time adversário já em campo. Então, esse detalhe é que tem que se levar em consideração. Veja que uma coisa foi feita às pressas e aí foi aceito, e outra que teve todo um tempo de estudo, de análise, de debate, não foi aceito. Impressionantemente não foi aceito. Alguma coisa além do futebol deve estar em jogo, porque não é possível. O futebol, ele trabalha sempre, o futebol como todos os esportes em si, ele trabalha sempre com a saúde, ele obrigatoriamente é algo que envolve saúde, né? Você se exercita para ter mais saúde, você se preocupa com a sua saúde o tempo todo. De repente você tem um problema de saúde em um time, que não consegue... No time todo, não é um jogador ou dois ou três, é o time inteiro, e você ainda assim vai ter que jogar como? Não tem condição. Segundo o presidente do Palmeiras, ele diz assim, lá na rede social, olha, mas os protocolos para a execução do Brasileirão desse ano já previa alguns problemas assim. Então, se cancelar esse jogo, tem que cancelar o Brasileiro. Cara, isso é... É assim mesmo? Sinceramente precisa disso? Sinceramente precisa disso? Eu sinceramente acho que não. Eu acho que não. Acho que na verdade aí faltou um bom senso, um bom senso generalizado. Sinceramente eu não sei onde que está errado a cabeça do povo, o que aconteceu, mas com certeza o futebol mesmo saiu perdendo nesse jogo. Ninguém do Palmeiras estava interessado em adiar o jogo. Você vai jogar contra um time que necessariamente você já sabe que 19 pessoas já estavam contaminadas, 40 pessoas já estavam contaminadas. Ou seja, quem garante que aqueles outros 11 jogadores que estão em campo também não estão contaminados, ainda assintomático? Não é? Você tem que pensar em todos esses detalhes. E isso vai fazer o quê? Vai transmitir o vírus para os jogadores do Palmeiras. Isso aí é um risco muito grande que deveria ser avaliado e que não foi avaliado. Isso mostra o seguinte, mostra que as pessoas estão realmente deixando esse vírus de lado, achando que realmente já não tem nada acontecendo e que dá para fazer o que você bem entender, do jeito que você bem entender. A ideia do Papo de Café de hoje é, na verdade, levantar essas questões. O quanto que a sociedade está vendo a periculosidade do vírus hoje, e você vê que é pequeno, né? Uma pequena parte da população acha que isso realmente é perigoso, entende? O Flamengo tentou de tudo. Foi a primeira vez que eu vi um negócio desse. Pelo menos, cara, eu não lembro de ter uma luta tão grande para que o jogo fosse adiado com uma justificativa tão nobre e sincera, né? E ainda assim, simplesmente ignorado, né? Jogou para o TRT, cara, para o Tribunal Regional do Trabalho, para não acontecer. Questão de saúde. E o TRT falou, não, é isso mesmo, não vai acontecer. O TRT, então, assumiu e falou, não, também não vai acontecer. Ainda foi para o Supremo e aí tenta falar com um monte de gente, vai para Brasília e o negócio... Meu, olha o rolê que levou isso aí. Para nada, entendeu? Para depois chegar ainda no final, a gente ainda vê na televisão. O jogo era para começar às quatro da tarde. Aí, às quatro da tarde, fala, não, vai, não vai, vai, decide, não decide, pá, pá, pá. O jogo acabou decidindo. Ok, o jogo acabou acontecendo. Começou por volta das quatro e meia, quatro e vinte e cinco, mais ou menos, assim. E o jogo foi desenrolando. Mas, cara, estava na cara que não era mais o jogo de futebol ali. Ali era um jogo de interesse. Ali era um jogo de não sei o quê. Mas o jogo de futebol não é mesmo, entende? Você via na cara dos jogadores. Os jogadores estavam, até os jogadores do Palmeiras, né? Você via ali, nas entrevistas, que eles estavam sentindo, assim, meu, peças de um jogo. Peças. Apenas peças. Esse jogo não devia ter acontecido. Não faz sentido. Mas aconteceu, enfim, aconteceu, o resultado foi um a um, né? Deu um empate, né? Cada um levou um ponto. Quem não levou ponto nenhum foi o futebol brasileiro. Porque isso gerou uma insegurança imensa em cada jogador. Como é que você vai dar segurança para esses jogadores, cara? Como é que você vai garantir para eles que se eles forem viajar, né? Aceitarem a responsabilidade de ir lá jogar, ele pode voltar contaminado e a partir daí ele não consegue jogar. E o time dele se prejudica. É, sabe? É um detalhe isso, cara? Que isso deixa o futebol com o pé atrás demais. A galera fica totalmente meio que receosa. Mas ainda assim, a gente tem que prestar atenção no que aconteceu ontem. Ontem não foi um jogo. Ontem, eu digo, dia 27 de setembro, no Allianz Parque, né? O jogo Palmeiras e Flamengo, que terminou um a um, não foi um jogo de futebol, cara. Foi um jogo de interesse, um jogo de interesse que não fez sentido algum isso acontecer. Entende? Nem os jogadores gostaram do jogo. Ninguém gostou do jogo, né? Não tem como ter gostado desse jogo. Esse jogo não foi bom, entendeu? Porque o jogo perdeu o clima, o clima de competição. Ontem não teve clima de competição. Estava todo mundo sabendo que estava todo mundo doente. Pô, você vai jogar contra... Você vai fazer uma dividida contra um cara do Flamengo, sabendo que esse cara teve contato com 19 pessoas contaminadas? Você já não consegue mais jogar igual, entendeu? Você já não consegue jogar igual. Entende? Esse tipo de coisa que tem que tomar cuidado. Mas, enfim, quero aqui deixar apenas esse comentário, esse relato aqui no nosso Papo de Café, para que você tenha também esse dilema, para você jogar aí com as suas ideias e verificar aí com os seus amigos no Papo de Café de vocês o que realmente é mais importante do que a saúde dos seus atletas e dos seus funcionários. Tem que verificar isso aí. Você tem que pensar em como isso pode refletir no seu dia a dia também, entendeu? Analisa isso. A gente está quase acabando essa pandemia, mas é uma questão de manter o controle e o bom senso, entendeu? Ok? É isso aí. Cuidem-se. Saboreie o seu café. Saboreie a vida. Saboreie o seu café. Saboreie o seu café. A CIDADE NO BRASIL